Essa coisa da vocação pastoral, isso é um negócio importante pra caramba, porque muita gente se engana com isso, muita gente pensa que uma coisa é outra, muita gente... Eu cansei de ver, assim, você tá dentro da igreja, você tá vendo um sujeito lá e você fala assim, esse cara não devia estar aí, ele não devia estar aí, alguém enganou ele, falou que ele era pastor, mas ele não é. Ou ele se enganou. Ou ele se enganou, achou que era e tal, assim. Assim, como é que isso aconteceu pra você? Como que você falou assim, ó, é isso? Porque assim, eu reconheço você como... Eu ainda não sei muito bem se você... Também não sei se você faz essa diferenciação entre o pastor e o pregador, por exemplo. Então, quer dizer, eu acredito que existam pessoas que sejam pastores e não tão bom pregador, ou pessoas que sejam bons pregadores e nem tanto pastores. Então, talvez não tenha essa distinção e eu faço na minha cabeça. Mas pra você, como foi, assim, que você falasse, é isso? É. Não é outra coisa senão isso aqui. Foi um processo, né? Você não chega nessa conclusão num dia. Rapidamente. Rapidamente. Tem a participação da minha esposa. Não tem como, não. A Blanche foi muito importante. Blanche, um beijo, Blanche. Foi muito importante nisso. É um doce de pessoa, é o céu na terra. Fora os doces e os salgados que ela faz. Fora os doces e os salgados de verdade que ela faz. Pode mandar. Pode mandar pra nós. Alô, produção. Então, você, pô, eu tô achando, sabe aquela coisa? Eu tô achando que, né? Então, você ter alguém que fala, eu acho que é mesmo. Por quê? O que que aconteceu? O que que era? Quais eram as evidências que você tinha que isso tava acontecendo? Eu acho que é a mesma de você estar na frente de um computador mexendo com TI e você perguntar, o que que eu tô fazendo aqui? E alguém fala assim, pô, você vai ser professor de filosofia? Quanto você vai ganhar com isso? Você fala, não é essa a questão. É. Aí, eu acho que eu volto um pouco na conversa do gospel. Não tem a ver com o mercado. Tem a ver com o quanto isso ocupa a minha vida, o meu pensamento. Sabe aquele cara que eu conversei com ele domingo e ele tá enfiado numa depressão e eu preciso ligar pra ele na terça-feira e falar como é que você tá? Enquanto eu tô aqui com uma planta aberta, não tinha celular, meu telefone toca e eu sei que é um cara... Tinha pager. Tinha pager, é verdade, já tinha o pager. E você percebe que isso tá mais aqui e aqui do que outra coisa. Não que eu não goste, ainda acho muito legal, gosto de ver programas de construção civil, mas eu não me vejo, eu não me via mais ali, entendeu? Eu não me via mais ali. Eu acho que isso é um processo, esse desligamento vai acontecendo, as pessoas ao seu redor... Você vai tendo sinais da vida, né? Você pisa aqui e fala, putz, meu, é aqui. É aqui que eu queria estar pisando agora. E você tá num lugar pensando, eu devia estar lá. Acho que isso pra cada pessoa bate de um jeito, né? Mas eu entendi dessa forma. E fora que, no nosso caso, a gente tá lidando com uma coisa metafísica, você não tá lidando com algo palpável, né? Pois é. Mexe com o teu sentimento, mexe com o teu amor, o amor às pessoas, mexe com a maneira como você enxerga o evangelho, e aquilo mexe com os teus valores, e você já não consegue... Não tem a ver com obrigação, não tem a ver com padrão moral, religioso, tem a ver com convicções que vão sendo mudadas, e você fala, se eu não estiver aqui, eu vou ficar doente. Eu vou começar a adoecer se eu não estiver onde eu devo estar, independente de qualquer outra coisa. Você não tentou escapar? Não, não, não acho que... Porque assim, bicho, isso é sério pra caramba, né? A vocação pastoral é um... assim... Acho que toda vocação é assim. Então, mas assim, a vocação... Se você é vocacionado... Por exemplo, eu. Eu sou professor de filosofia, tá? Ah, tem a minha seriedade, eu tenho que ensinar aquilo que é bom e tal, e me esforçar pra fazer um bom trabalho, né? Mas é um professor, eu vou lá, trabalho na escola, dou aula e vou pra minha casa e tal. A vocação pastoral tem uma coisa metafísica na origem da coisa, e também no destino aí, porque aí o pastor é que vai cuidar de gente, que vai cuidar de pessoas, e às vezes o que ele fala é... Transforma uma vida inteira de uma pessoa, porque ela tá contando com aquilo. Então, assim, é uma responsabilidade imensa, assim, né? E eu acho que... Eu queria explorar um pouco mais isso, porque é o que eu disse, tem muita gente que tá num lugar errado. Quanta gente já não veio pra mim e me perguntar, Ah, você não vai ser pastor? Cara, eu não tenho a mínima vocação pra isso. Não, mas você fala bem, mas não é isso. Eu posso falar bem pra caramba, tá bom, legal, mas não é isso. Mas eu acho que tem muita gente que tá num lugar onde não devia estar, porque ela se enganou. Então, assim, putz, é muito sério isso, porque você pode puxar um fiozinho ali, né? Pra usar a metáfora da tecnologia, você puxa um fio, cai o sistema todo, né? Então, assim, não é fácil. Então, assim, teve algum momento que você falou, putz, mas é muita areia pro meu caminhão. Sempre existe, né? Acho que qualquer passo desse sempre te leva a refletir muito, tem os medos, por isso que é um processo, né? Fugir, eu acho que não. Tipo o Jonas, não vou. Não fugir, eu acho que não. Eu acho que... Tá me chamando pra lá? Eu vou pra cá. Eu vou pra cá, porque, putz, eu não quero esse B.O. pra mim, não. Tá maluco. Acho que fugir, não. O que eu tive foi, talvez, prudência e uma lentidão pra que o sim se configurasse de uma vez. Fugir, eu acho que não. Fui devagar a coisa. Fui bem devagar. Até, tive até o momento em que as duas coisas aconteciam concomitantemente. Eu era um pastor de jovens, não era o titular, vamos, o sênior, né? Da comunidade, mas eu cuidava da galera, ensino e etc. E continuava trabalhando, era bivocacionado, como a gente costuma dizer. Sim. Até que veio o convite pra eu estar diante de uma comunidade. Mas aí acho que a gente tava bem amadurecido. Tá. Mas isso que você falou, Paulo, eu penso assim, como tudo que a gente faz deveria ser muito mais ligado à origem de onde saiu do que ao destino e aos resultados que eu vou ter, acho que é por isso que a vida hoje ela é tão performática. E as pessoas são tão performáticas porque o resultado e o destino falam muito alto. Não tô dizendo que o fato de você ter uma verdadeira origem pra ser o que é te exima de ter uma performance. Eu não tô dizendo isso. Mas às vezes a performance, ela é dada tanta importância pra ela porque se você fizer isso, você tem esses resultados. E você chega uma hora que você entra numa crise de identidade, de perguntar por que eu tô fazendo isso. Porque isso te dá aquele resultado. Eu sei, mas eu já não quero mais aquele resultado. Eu quero descobrir quem eu sou. Há uma máquina que te impulsiona social e isso aqui hoje é um monstro. Muito. Que te impulsiona a ter uma performance e te puxa pelo fígado, te puxa pela barriga. Pelas vísceras. Pelas vísceras, porque você quer encher a sua satisfação e já tem todos os modelos e padrões. Você quer aquilo, então chega aqui que tem que fazer isso, isso, isso. Esse é o protocolo, esse é o comportamento. Mas ninguém te pergunta quem você é. Mas voltando ao que você diz, por que eu tô dizendo isso? Porque eu acredito que qualquer coisa que você faça é que no caso do, vou usar aqui o termo, o poimene, o pastor, segundo o evangelho diz, e o didáscalos, que o apóstolo Paulo ensina, eles estão entrelaçados. Quando ele fala de vocação e dom, o poimene cai didáscalos, que é o pastor mestre, ele tem uma dupla função. Ele arrebanha as ovelhas, ele cuida, não vai pra lá, vem pra cá, pega o cajado e puxa. Ao mesmo tempo que ele senta e que ele ensina. Mas o artista é um pouco... O artista é um profeta. O artista é a pele fina da sociedade. Entendeu? O Felipe, quando manda um flow qualquer, uma letra qualquer, você não... Aquilo não tá brotando da tua língua, tá brotando da tua alma, você tá entendendo? Aquilo ali tá gritando de dentro de você. Então, quando as minhas origens, elas estão ligadas a... Agora, no nosso caso, ao que Cristo foi... Porque, pra mim, a vida é uma pessoa. A vida não é um conjunto de reações biológicas. A vida não é um resultado sociológico. A vida é um... Um alguém é a vida. E quando eu entendo que aquilo ali é vida, e olho pra mim e falo, Cacilda, eu não vivo. Eu... Eu vejeto. E ele passa a ser vida pra mim, qualquer coisa que eu fizer é vocação. Seja dando uma aula, seja fazendo um projeto de uma casa, um arquiteto. Eu tô pensando no bem daquelas pessoas, como é que elas vão se sentir ali dentro, com o bem-estar delas. Ela quer ter a luz daquele lugar, daquele lado que vem a luz da manhã, que é melhor pra você. Então, você tem que ter uma face norte, a face sul, você tem que saber como é que vai ser no inverno. Olha, essa porta aqui vai ser boa. E se essa pessoa vem de dentro e fala, isso aqui é bom pra você, isso é uma vocação. Porque isso não tem a ver com religião. Isso tem a ver com a razão existencial nossa. Isso é criacional. Como eu sou um criacionista, eu não acho que tudo veio do nada, eu acho que tem um Deus que criou tudo. E ele pôs pra fora quem ele é. Em amor, em justiça, em paz, em verdade. E as pessoas que entendem ele fazem isso. Porque ele não criou gente. Eu vou dizer pra você, eu creio na eternidade. Não é precisar ser pastor lá. Não é precisar de pastor, nem de igreja vai precisar. Porque a gente vai ser uns dos outros. Hoje a gente não consegue ser. O mal tá entranhado na gente. Mas dá pra gente dar lampejos dessa origem. Em qualquer área da nossa vida. Mesmo no cara que é um cristão e a carreira dele de música não é. Não importa. Ele tá falando de justiça, de amor, de paz, de verdade, de compreensão. Aliás, é por isso que eu ouço um monte de artistas e que pra mim falam... Pra mim, quando ele tá falando, parece que eu tô ouvindo os textos de Paulo e de Pedro na minha cabeça. Porque eu falo, meu, o que esse cara tá falando tá escrito no evangelho. Talvez nem ele saiba. Mas o que ele tem por dentro tem uma origem, cara. Puts, se ele soubesse disso, acho que a caneta dele ia até melhorar. Mas que legal isso. é isso.